O Hot King já está no mercado já há três anos, somos especialistas em hot dog do mundo inteiro e a cada ano estamos buscando inovação no mercado para solidar a nossa marca e hoje estamos presentes em uma loja física e alguns quiosques na cidade de São Paulo e estamos viajando o Brasil inteiro levando um novo sabor de gastronomia, culinária e sabores através do famoso hot dog. Hoje é o segundo ano que estamos participando e cada ano é uma alegria muito imensa de estar aqui e é muita alegria, muito bom, é um reconhecimento do nosso trabalho e motiva a gente a cada ano estar mais e mais focado no trabalho. Novamente estamos aqui pelo 5º ano consecutivo e é uma honra muito grande para nós fazer parte desse evento e agradecer por a ANSEC que está chamando a gente novamente e os nossos clientes e, primeiramente, também a Deus. Obrigado a todos.